Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na oficina Trouxe o Sandero para fazer uma revisão A princípio, pessoal, não tem muita surpresa Só revisão básica mesmo Porém, como eu estava prevendo Vamos ter que dar uma mexidinha Aqui na parte de suspensão, pessoal Sem mais delongas, né? Então vamos ter que trocar os dois amortecedores Que o da direita estava estourado Também o da esquerda não estava ruim Não estava bom, não Então o ideal é a gente trocar o par, né? E também o estabilizador Algumas bochinhas aqui não estão boas Então o mecânico já vai fazer a troca também, né? Também temos a questão da correia dentada Óleo, filtros, fazer aquela revisão Revisão básica, né? Os dois amortecedores estão ali, ó Então já vai... O mecânico, a Juliana, vai fazer o orçamento O pré-orçamento para a gente já pedir as peças E fazer a troca, né? Então poucas surpresas, pessoal Até agora, só passando para vocês Para a gente atualizar, né? Aí as benfeitorias que a gente está Fazendo Do sandeiro Que eu arrematei no leilão Do Guariga Beleza, pessoal? A gente vai aí atualizando vocês Sobre A reforma A reforma nas benfeitorias Vou também pedir para o amigo Xandão ali, né? Que é a oficina que também É a oficina especialista Em radiadores É a oficina especialista Em ar-condicionado Já pedi para o Xandão Vamos dar uma olhada ali no ar-condicionado O que precisa Ser feito Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Se inscreva no canal Para sempre receber novos vídeos aí Sobre o veículo Leilão de veículos Enfim Tudo o que envolve Muda automotivo Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo Valeu!